Olá, amigos da CEI, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Economia, esse espaço onde debatemos o que está acontecendo de mais importante no Brasil, até mesmo no mundo, o impacto disso, os principais indicadores, o que a gente está imaginando daqui para frente. E nesse momento, o grande calcanhar de Aquiles no governo brasileiro continua sendo a questão fiscal. Então, vira e mexe, começa a falar do que está impactando, o que é importante, a gente acaba chegando nessa equação que está bastante complicada. E ela já vinha tendo um impacto bastante relevante, especialmente no início do ano, no final do primeiro tri, e sempre com alguma promessa de que eventualmente houvesse algo que poderia ser feito para corte de gastos. Mas, na essência, o que a gente sempre acabou visualizando foi uma tentativa pelo lado da receita. Em alguns casos isso funciona, em outros começa a ficar um pouco saturado. Exemplo disto que aconteceu recentemente, quando o presidente Lula anunciou que gostaria de isentar imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E isso até é uma promessa de campanha, se eu não me engano. E tem um impacto bastante brutal neste momento na peça orçamentária. E a proposta era que se taxasse pessoas que ganhassem acima de um milhão por ano. E a gente sabe que isso tem uma certa complicação de colocar em prática. E isso já foi largamente rechaçado. Entre outras propostas ainda não muito bem aceitas pelo restante da sociedade brasileira. Enfim, o ministro Haddad e a Simone Tebet continuam debruçados na questão orçamentária. Existe uma promessa de sair agora um pacote de corte de gastos bastante relevante, que teria um impacto muito positivo. mas o mercado, em certa medida, está um pouco cansado de sempre ouvir a promessa, mas agora quer ver na prática o que acontece. E só para demonstrar para vocês o efeito desta falta de crença, digamos assim, na questão da credibilidade, será que realmente o governo brasileiro vai conseguir mexer nos gastos e não só atuar em cima da receita, é o comportamento do DI Futuro. É a taxa de juros lá em janeiro de 26. Essa aqui é a taxa que hoje ela é como se fosse o norte do que os agentes financeiros esperam da taxa. O Banco Central controla a Selic. A taxa futura, o Banco Central não controla. O que ele precisa fazer? Muitas vezes é fazer o ajuste. O mercado está prevendo uma subida bastante vigorosa. Reparem que nós já estamos muito próximos dos 13%. O que já contradiz aquilo que se falava que nós chegaríamos ao final de 2024 na faixa de 11,75. Então aqui já está prevendo que, possivelmente, chegarmos novamente a 13%. E, por consequência, o impacto no câmbio não está sendo muito diferente. Vou botar o dólar futuro aqui para vocês só visualizarem. Então reparem que o dólar futuro já está novamente na casa dos 5,70 e ameaçando continuar subindo. Ou seja, não existe nenhum sinal de que pudesse haver algum arrefecimento aqui na taxa cambial. E só para trazer um pouco de referência em relação ao mercado de renda variável, que, na verdade, é um termômetro bem importante para a gente dar uma avaliada, como é que o investidor olha para esse cenário todo, olha o que está acontecendo com o principal índice de ações brasileiras. Ele está numa leve tendência de queda. A gente voltou a gravitar abaixo dos 130 mil pontos. E quando olhamos para a bolsa, o principal índice americano, que é o S&P 500, nós vemos o índice rompendo topo em cima de topo. Ou seja, o mundo inteiro, ou as principais bolsas do mundo, estão navegando em ventos positivos, especialmente pela baixa de taxa de juros nos Estados Unidos. E na perspectiva da continuidade dessa baixa de taxa de juros, o que seria um impulsionador para as principais economias, aqui no Brasil não está ajudando. Então, quando você olha a bolsa em queda, dólar subindo, e a expectativa de taxa de juros a cada dia é mais alta, é um sinal de que, quando se olha para o que o governo está fazendo, não se vê nada ainda de concreto, ou seja, de muito positivo. E quando se fala, o PIB está crescendo muito acima da expectativa, a taxa de desemprego está baixa, e efetivamente são indicadores muito importantes. É sempre bom que o PIB cresça, que tenha pleno emprego, mas esse crescimento, nesse momento, ele é dado especialmente pelo investimento público. e não por investimento privado ou aumento de produtividade. E isso já ocorreu na economia brasileira várias vezes. E aí, quando se vê lá na frente, é o famoso voo de galinha. E ele não é sustentável no médio e longo prazo. Então, é isso que muitas vezes os economistas, os principais analistas batem. Não é que não se quer ter o crescimento, não é nada disso, é como ele é obtido. Nesse momento, ele ainda não está sendo obtido da melhor forma possível. Enfim, temos que aguardar o que virá da caixa de mágicas do ministro Haddad. Se efetivamente ele oferecer algo crível para o mercado, eu imagino que esses indicadores voltem a melhorar. A expectativa de taxa de juros volta a ficar um pouco mais civilizada, o câmbio volta a amenizar. E os principais ativos, os ativos de risco, também voltam a receber fluxo de investimento. Então, é importante, a gente vai ficar atento, se eventualmente tivermos uma novidade no curtíssimo prazo, eu volto aqui para mais um boletim para explicar para vocês o que está acontecendo. Então, era isso, espero que tenham gostado, deem seu like aqui, assinem todas as redes sociais da CI para manter-se atualizado e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!